Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Ela tá ligado que em São Paulo é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai O puff pega uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E por que pega uma vez, a piranha pede mais Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Ela tá ligado que em São Paulo é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai O puff pega uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E por que pega uma vez, a piranha pede mais De rolé na quebrada, pra cima e pra baixo Ela em cima da Porsche com o aro 20 cromado Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E por que pega uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E o puff pega uma vez, a piranha pede mais Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Ela tá ligado que em São Paulo é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E o puff pega uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E o puff pega uma vez, a piranha pede mais Se amarrou no moleque, postura bigode fino Ela gosta dos menor, porque o bonde é envolvido Daquele jeito, pique grão fino Ela tá ligado que em São Paulo é o bicho Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E o puff pega uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E o puff pega uma vez, a piranha pede mais De rolé na quebrada, pra cima e pra baixo Ela em cima da Porsche com o aro 20 cromado Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E o puff pega uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai E o puff pega uma vez, as novinhas pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai O puff pega uma vez, a piranha pede mais